Oi meninas, tudo bem? A maquiagem de hoje é um tutorial bem fácil de fazer, é um olho um pouco mais neutro e você pode usar ele tanto de dia quanto de noite e você pode usar o batom que você quiser, você pode usar um batom mais marcante, que é a opção que eu usei hoje, você pode usar também um batom mais marcante ou vermelho, você pode usar uma boca um pouquinho mais nude, mas aí fica a seu critério, é um olho muito fácil de trabalhar, é uma maquiagem que você faz muito rapidinho, assim, em 10 minutinhos, aquele dia que você tá com muita pressa pra terminar, então vamos lá no tutorial? A gente vai pegar um pincel de marcar o côncavo, assim mesmo mais arredondadinho, com uma sombra marrom, eu vou usar essa daqui ou qualquer tom que você achar melhor e vou deixar o côncavo bem marcadinho vai ficar bem marcado mesmo, não tem problema que a gente vai esfumaçar ele tá bem marcado mesmo, mas a gente vai esfumaçar ele não tem problema nenhum e aí com um pincel mesmo de esfumaçar, você pode usar o que você tiver a gente vai passar espalhando sem dó e pode ir trazendo também a sombra mais pra dentro do olho assim assim trazendo pra dentro do olho desse jeito agora você vai pegar o pincel mais arredondadinho, assim, bem fininho mesmo e com uma sombra preta mas bem pouquinho, vai deixar o côncavo, o dobrinho, assim, bem marcadinho bem de leve mesmo, nada muito, muito forte, ó bem na na labrinha mesmo e aí volta com o lápis com o pincel esfumaçar com a sombra preta, com a sombra marrom e isso, lança de novo e aí 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 agora a gente vai pegar vai pegar um lápis bege você pode usar tanto bege quanto branco é uma técnica muito boa porque deixa com um olhão, deixa um olho bem maior e passa na linha d'água de baixo passa só na linha d'água de baixo e aí agora a gente vai pegar você pode usar tanto um delineador quanto um lápis eu vou usar um lápis só que esse lápis é um lápis um pouco mais cremoso então a pigmentação dele é muito boa mas aí se você preferir usar um delineador e aí e aí E agora a gente vai passar um rímel Tô usando o da MAC E embaixo dá só uma marcadinha E agora pra finalizar Eu vou passar um batom que chama Heroine da MAC É... Eu já dei uma contornada no meu rosto com bronzer na hora da preparação da pele Então agora eu vou só finalizar com um blush E aí vocês finalizam com um blush da preferência de vocês Eu vou passar um pouco mais... Mais pêssego Eu não quero um blush muito... Muito forte É isso meninas, espero que vocês tenham gostado É o primeiro vídeo do meu canal Então se vocês tiverem alguma sugestão Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês poderiam colocar aqui embaixo Aqui nos comentários Se vocês quiserem alguma maquiagem Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo É só deixar nos comentários Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreva no meu canal E até a próxima